A diretoria de saúde de Itaubaté está orientando todas as escolas públicas e privadas quanto ao surgimento de novos casos de catapora, um surto que é muito comum na primavera e que está preocupando pais e crianças. Eu vou conversar com o clínico geral Milton Pérez. Doutor, é fora de época, mas é um tipo diferente de catapora? É a comum? Não, é a mesma, é a catapora, o vírus comum da catapora que aparece sempre, quase sempre na primavera, mas agora está aparecendo numa época diferente. A vacina contra a catapora não faz parte do calendário do Ministério da Saúde. O acesso é apenas através da rede privada de saúde, clínicas particulares. É a única maneira de prevenção? É a única maneira de prevenção e infelizmente não é barata, ela deve custar em torno de 120, 150 reais, mas previne e vale a pena quem puder vacinar os seus filhos, porque a catapora é uma doença benigna, mas ela pode trazer algumas complicações, como meningite, pneumonia, além daquele desconforto, que aquelas feridas todas no corpo, bolhas, coça, febre, não é fácil. O vírus geralmente fica incubado de 7 a 20 dias. Nesse período a criança pode tossir, espirrar, ele pode contaminar. O período que mais contamina é quando saem aquelas bolhas, aquelas feridas. Quais são os primeiros sinais que devem fazer com que a família leve a criança ao médico? Geralmente é febre, a criança fica, chora, tem febre, 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 aí a garganta não está inflamada, o ouvido não está inflamado, daqui a pouco ela começa a vomitar, muitas vezes tem diarreia, e aí começa a brotar aquelas manchas, aquelas feridinhas, aquelas bolinhas, e aí o diagnóstico é feito com facilidade. Então, obrigada pelas informações. Que além de rejeitar o Bate para o Acontece Regional.